Meus amigos, hoje são 28 de fevereiro e eu tive que fazer esse vídeo para dar uma explicação a um vídeo anterior que eu havia feito sobre o chavismo no Brasil, ao qual uma pessoa duramente me criticou, porque eu falei mal do Hugo Chávez e do Maduro e das relações do PT com essa gente. Todo mundo sabe que Chávez foi um dos maiores fascínios da América Latina, depois do Fidel Castro, do qual ele era um discípulo e fiel seguidor. Chávez era um megalomaníaco, ele se elegeu em 1998 lá, graças às maravilhosas urnas eletrônicas de uma empresa venezuelana, Smartmatic. E Chávez foi um ditador, ele destruiu a economia da Venezuela, ele alimentou o narcotráfico, ele financiou o terrorismo, ele promoveu a desordem global. Na internet existem vários vídeos, documentários, livros, reportagens sobre isso. Ele era amigo e parceiro do governo PT aqui, tinha uma afinidade ideológica com o PT, era membro do Fórum de São Paulo, e então ele usou e abusou do crédito aqui no Brasil, pegou dinheiro fácil do BNDES, tudo foi facilitado para ele, e lá ele construiu obras no país como metrô, viadutos, estradas, pontes hidrelétricas, e cobrava das empreiteiras, claro, virtuosas propinas. O próprio presidente da Udebrecht, numa delação premiada aqui, ele falou que toda obra que eles pegavam lá tinha que dar um percentual enorme lá para o Chávez de propina. Tanto é que até hoje a Venezuela deve para o Brasil, através do BNDES, mais de 11,5 bilhões de reais, e esse dinheiro certamente vai custar entrar nos prófis do Brasil. Então, Chávez fez alianças com vários países, ele queria exportar a Revolução Bolivariana dele, aí ele fez pacto com o Irã, com a Síria, com a Rússia, com a China, com Cuba, com a Bolívia, e com o Brasil, é claro, que eles tinham afinidade ideológica aqui, e trouxe também um grupo de terroristas lá dos árabes para cá, como o Hezbollah, que hoje está na Venezuela, os mercenários cubanos que ele contratava lá, as milícias, alistou gente de Cuba para trabalhar para ele, aliou-se às Farc lá dos colombianos, e aos cubanos, que na época precisavam desesperadamente de dinheiro, porque não estavam recebendo mais o auxílio da antiga União Soviética, pois Fidel Castro via no tráfico de drogas um instrumento de guerra irregular contra o imperialismo americano. Ele pensava em destruir os Estados Unidos, colocando droga lá para dentro do país, e com isso lucrando, é claro, e levando a cocaína para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Ele fez uma ponte lá da Venezuela, passando pelo Brasil e pela África, para levar cocaína para o resto do mundo. Ele queria também exportar a Revolução Bolivariana, e para isso precisava de muito dinheiro, é claro. Hugo Chávez era um psicopata comprovado que ele odiava a própria mãe. Tem um livro aí que fala sobre a história desse relacionamento que ele tinha. Esse livro aqui, o jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro, ele conta um episódio do Hugo Chávez, numa solenidade, que ele proibiu que a mãe dele, com oitenta e poucos anos, se sentasse, tinha que ficar de pé assistindo o desfile. Isso é um absurdo. E um oficial que ofereceu um banco para ela sentar, foi punido por ele. Chávez criou lá na Venezuela uma modalidade muito estranha para eliminar os seus oponentes sem deixar pistas. Então ele chamava-se isso de tentativa de assalto com o assassinato da vítima sem deixar pistas. Até parece que o PT andou copiando isso aí. Teve vários episódios, eu cito aquele do Celso Daniel, que o cara morreu com vários tiros nas costas e não levaram nada, mas foi um latrocínio. É assim que as coisas funcionam lá. E seu sucessor, esse o Nicolas Maduro, é ainda muito pior do que ele. É um louco que mandou fechar a fronteira do país e mandou queimar comida, caminhões de comida, remédios, e ajuda internacional, os Estados Unidos e até o Brasil, mandaram para o povo faminto, doente e desempregado que existe lá. E ele só não cai, segundo uma pesquisa realizada recentemente pela revista Exame, feita uns dias atrás aí, e se constatou que a maioria do povo venezuelano ainda reconhece Maduro como o legítimo presidente da Venezuela. Nem a fome, nem a repressão faz as pessoas mudarem de opinião. É uma coisa estranha isso. E Maduro, a gente sabe que Maduro é um cínico, é um monstro, até no tamanho ele é um monstro. Sem bom senso, não sente culpa nenhuma, não é capaz de cometer nenhum ato bondoso com ninguém. Tudo que ele faz, as cenas mais horripilantes, ele não tem nenhum remorso com isso. Só um psicopata não sente nenhuma compaixão e não possui nenhuma relação emocional com as coisas que ele provoca. Não possui sentimento de culpa, só pensa em si mesmo e no poder. E já mandou matar opositores, como o caso aquele do Oscar Pérez e outras pessoas, e mandou queimar comida e remédio que iam para os hospitais, como eu já falei, onde os pacientes estão morrendo por falta de medicamento. Manda seus milicianos atirarem nas pessoas, na população civil, com bala real, matando pessoas. E aqueles coitados índios, miseráveis, desempregados, velhos, mulheres e crianças, ele não poupa ninguém. E eles, na verdade, só querem comida, só querem remédio. E no Brasil, os partidos de esquerda, isso que eu falei, o PSOL, PT, PCdoB, através de seus líderes, como a deputada Grace Hoffman, apoiam o regime comunista da Venezuela de corpo e alma. Tanto é que o Stedler, aquele que era do MST, faz duas semanas que está lá, não sei o que fazendo, discursando lá e fazendo propaganda do Brasil e apoiando o regime de Maduro. Maduro sabe que seus dias estão contados, ele sabe que cometeu crimes contra a humanidade dentro de suas fronteiras, matou opositores civis lá da população e que isso, mais cedo ou mais tarde, ou levarão um tribunal internacional, embora ele tenha o apoio da ONU, mas os Estados Unidos têm o poder de veto sobre as decisões dessa ONU comunista e não vai dar certo o possível apoio que ele possa ter lá. Então, eu diria, essas pessoas que me atacaram, ou a pessoa que me atacou, eu não falo mal do regime da Venezuela e do PT, eu aceito críticas, só que é o seguinte, eu estou lidando com pessoas doentes, quem acha que esses caras estão certos é uma pessoa doente, ela não tem capacidade cognitiva, ela não consegue entender, não consegue digerir que as coisas não são assim. Prova disso é que muitas pessoas até hoje estão lá em Curitiba gritando, Lula Livre, não sei o que, são pessoas que não têm explicação por causa disso. E eu sei que eu não sou uma pessoa ignorante, porque eu estudei, eu tirei faculdade, eu exerci advocacia durante muitos anos, eu usei Coturno mais de 30 anos, eu leio muito, eu pesquiso e eu tenho experiência de vida. Então, eu posso dizer com segurança, pelas viagens que fiz, por onde eu andei, que o que está acontecendo na Venezuela, socialismo puro e ditadura. Posso não saber tudo, é claro, mas burro ou idiota útil eu não sou, para massa de manobra de comunista eu não sirvo. Então, o que eu quero dizer com isso? Sei que nós aqui vivemos 20 anos já de socialismo, um regime danado aqui, que ainda levará muitas décadas para ser eliminado esse câncer do Brasil. Mas nós precisamos começar o desaparelhamento do Estado, e mudando a cabeça dessas pessoas, com todo sacrifício, mas temos que mudar a cabeça. As pessoas têm que entender que não é assim que a banda toca. E temos que terminar com as doutrinações nas universidades, nas escolas, temos que dar um jeito de mudar esse STF, para poder combater a corrupção e a impunidade. A volta do emprego pleno é necessária, o desenvolvimento econômico está sendo promovido, a conscientização da população de que o melhor caminho é o amor à pátria, à disciplina, ao trabalho, à família, à ordem, à democracia plena, à fé cristã. Que são esses os esteios básicos que nos trouxeram até aqui. Então, foi por isso que eu tive que fazer esse vídeo, para explicar que, na verdade, não sou dono da verdade, mas qualquer pessoa de bom senso ou medianamente instruída vê que as coisas estão erradas, que nós precisamos de liberalismo econômico, precisamos de direita no poder e tirar esse bando de malucos que estão por aí, esses ladrões, esses corruptos que estão aí só incomodando, enchendo o saco aí, e não estão resolvendo o problema do país. Só querem transformar a população em gado. Agradeço a todos, peço que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no meu canal, César Ramos do YouTube, vai aparecer ali César Ramos de Extravox, inscrevam-se ali, que é para a gente poder compartilhar isso e esclarecer as pessoas. Senão, nós estamos fulminados a ficar eternamente nessa ciranda aí, viciante. Obrigado.